O púmulo acontece com os restos metais da primeira coleta paramaícea que recreve o anjo da praça no centro de Paranaguá. Era uma obra de centros. Nivelaram a base do bebisco depois que o terreno se botou a chave. Acabou virando um achado arqueológico. É o papel do passado, né? O passado. A obra de madeira guardava os restos metais que gira Maria da Costa, considerada a primeira fuitiza do Paraná. A descoberta atingindo a famosidade dos moradores, que nunca imaginaram que havia um túmulo na praça do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Era uma praça pronta água, na praça. Não é mais pra isso aí? Mas para a prefeitura não houve surpresa. Uma placa de tronso que foi roubada e indicada a essas pesquisadoras. Tinha que a gente solicitar para a redução dessa luna, para que ela integrasse um pão de unipersonalidades e profetas da história do Paraná. O que dentro do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Paraná. Os rastros mortais de Júlia da Costa foram trazidos para o prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Paraná. E devem criar um lugar de destaque, ao lado de outro poeta palamaíce. O Úrcio Corrêa, que também nasceu aqui na cidade. Apesar de ter um lado enorme, uma das principais lunes de Paraná 4, a memória guarda poucas informações sobre a poetisa. Que nasceu em 1844, foi casada, mas não teve uma paixão tão incrível por outro poeta. Tempo claro como, pode ser outra pra trás, mas restratar e manter a vida na memória na verdadeira senhora. Amém.